Olá internauta, pra você que navega aqui no portal Gazeta Online, estamos aqui acompanhando a paralisação dos militares, os familiares dos militares e também de alguns moradores aqui do bairro Itararé. Nesse momento, um pequeno confronto entre os soldados do Exército Brasileiro, estão dando um suporte nesse momento pra dispersar alguns moradores mais exaltados, então existe uma certa confusão agora entre os soldados, um certo bate-boca entre os soldados e alguns moradores aqui do bairro Itararé e da Grande Baruí. Os soldados usam neste momento o spray de pimenta pra dispersar alguns mais exaltados. Aplausos 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 Todos os outros, mais a frente. A gente vai afastar um pouco aqui, pessoal, porque existe a possibilidade de uma possível confusão, a gente tem que preservar também a nossa integridade física, essa compreensão dos amigos internautas. Porradinha, gente. A gente vai afastar um pouco, galera, a gente vai afastar um pouco, gente. Aplausos Spray de pimenta Agora sendo usado aqui Não empurra não Agredindo a população O clima é bem complicado Aqui na Avenida Maruípe Neste momento a paralisação Dos policiais militares E de seus familiares Acaba ficando um pouco Em segundo plano Com esse conflito Entre moradores da região E os soldados Do exército brasileiro O soldado tenta ter Um diálogo aqui Com os moradores Vocês acham que as mulheres Acende o quarto do Batalhão lá É difícil achar que as mulheres Não entendo vocês não Vocês querem tirar nós daqui Nem nem tirar de nada Polícia Eles têm medo Eu tô entendendo Mas eles estão trabalhando a segurança Eu não tenho nada a ver com o protesto de ninguém Eu também quero Mas ninguém vai fechar a via Olha blood Eu não tenho nada a ver com o protesto de ninguém Vocês percebem que neste momento a Avenida Maruípe está praticamente parada O trânsito foi interditado um pouco mais acima novamente O que acontece? Quando os policiais descem Quando os soldados do exército descem para tentar dispersar alguns populares Em um trecho da pista, no outro trecho da pista, algumas pessoas voltam a querer interditar a Avenida E são poucos soldados que estão aqui neste momento para acompanhar esses acontecimentos São cerca de 5, 6 soldados, então assim, é muita gente para eles tentarem dispersar Para uma quantidade pequena de soldados, na região neste momento Goa, goa, goa Vamos lá, vamos lá. Você é internauta que está acompanhando a nossa transmissão aqui no Gazeta Online, a tela em alguns momentos fica, a imagem que você está acompanhando em alguns momentos fica um pouco tremida, então caso isso esteja acontecendo aí, porque a gente está caminhando aqui tentando levar até você todas as informações do que vem acontecendo neste momento aqui na Avenida Maruípe, quartel da Polícia Militar. Lembrando que essa confusão que nós estamos mostrando inicialmente foi entre moradores da região de Maruípe, principalmente muitas pessoas aqui do bairro Itararé, com os soldados do Exército Brasileiro. Para você entender um pouco a situação, de um lado, digamos que nós estejamos aqui com um lado A e um lado B. De um lado são os moradores da região que tentam, que são contra essa paralisação, envolvendo os familiares, os policiais militares e também esses policiais. Eles estão, esses protestantes estão do lado de cá, do lado esquerdo aqui da via, alguns agora estão de joelho aqui na via, tentando impedir que o trânsito flua. O soldado do Exército tenta conversar com ele. E do lado de cá, para vocês acompanharem, estão agora sim alguns policiais militares a Paisana e também seus familiares. O trânsito é bem lento nessa região aqui de Maruípe. Os soldados do Exército, eles conseguem, os soldados do Exército, eles conseguem liberar o trânsito, mas muitas pessoas acabam atravessando também na frente, acaba atrapalhando o trabalho dos homens do Exército Brasileiro. de Maruípe. Existe também o trânsito, para você entender um pouco mais, essa situação que está aqui na Avenida Maruíbe, é que o trânsito está fluindo, devagar, mas flui. Mas alguns motoristas ficam com receio de avançar, como acontece nesse momento. Alguns motoristas ficam com receio de avançar por conta do tumulto que tem à frente. Então existe um certo medo também dos motoristas de atravessarem a avenida. Mesmo com a presença dos homens do Exército. Internauta, nós vamos encerrando aqui essa transmissão, mas a qualquer momento fique ligado aqui conosco, que a qualquer momento, qualquer movimentação um pouco mais quente, qualquer acontecimento um pouco mais complicado do que este cenário atual, que é bem complicado, mas fique conosco, continue acompanhando aqui no Gazeta Online, que daqui a pouco nós retornamos com mais informações. Perdão, nós vamos continuar aqui, daqui a pouquinho. Nós vamos continuar aqui porque vamos ver como que será lidada essa situação. Filma, vai, filma, vai, filma, filma, solta lá, filma, vai! Você não pode proquear a vida. A minha missão aqui é deixar a via livre, a minha missão aqui é deixar a via livre, eu não posso impedir quem está saindo do trabalho e deslocar a via. O homem soldado do exército agora é um pouco exaltado aqui. Eu não vou sair daqui, senhor. Eu respeito a sua, a sua, a sua, a sua produção, mas eu não vou sair. Vamos conversar. Vamos conversar. Conversaram com eles aí e não resolveram. Está todo mundo morrendo e eu estou sem trabalhar. A minha família está no interior, preocupada comigo, com a minha família. Ninguém fez isso, o que eu estou fazendo agora? Eu não saio daqui. Vamos ver, senhor. Vamos ver, senhor. Vem comigo, vem comigo. Vem com seus camaradas. Ei, 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 por favor, ei, ei. Verem pessoas aí. Vem comigo. A gente é cachorra. A gente é cachorra. Aplausos 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 Agora sim pessoal, a gente falou que nós iríamos encerrar a transmissão naquele momento, agora a gente encerra aqui com qualquer novidade, qualquer acontecimento aqui que surgir, nós retornaremos com essa transmissão